Está se aproximando a data para a eleição do Conselheiro Tutelar aqui em Canindé. Já é neste final de semana, dia 1º de outubro, um domingo. Uma eleição de suma importância, pois você, canindéense, vai decidir, vai escolher aquele que vai representar seu filho ou filha, as crianças e adolescentes do nosso município. Sabendo da proximidade dessas eleições, a nossa equipe se deslocou até a Diretoria de Marketing e Comunicação da Prefeitura Municipal de Canindé, onde o integrante da comissão nos repassou todos os detalhes a respeito do que é preciso levar para esta votação, ressaltando também a importância de se participar das eleições para Conselheiro Tutelar. Sim, quero convidar todos os canindéenses para dia 1º de outubro, domingo, irem às urnas fazer a escolha dos cinco Conselheiros Tutelares aqui do município de Canindé. Nós temos 16 candidatos. Façam um estudo de quem são, quais vocês se identificam para fazer essa escolha. O horário é o horário de eleição geral, de 8 às 17. Quem pode votar? Se você estiver com o seu título, melhor dizendo, regular, você pode fazer, ir até a urna fazer a sua escolha. A comissão vai estar acompanhando todo o dia, fazendo a fiscalização nas urnas. Temos 22 locais de votação, com 59 sessões. Então, na última eleição, nós tivemos um grande número de eleitores, e, devido a isso, nós aumentamos o número de sessões. É um dia atípico, porque é a festa de São Francisco, um grande número de romeiros, muita gente trabalhando. Mas eu peço a você, Canindéense, tire um tempinho, vá fazer essa escolha, porque é muito importante para garantir os direitos de nossas crianças aqui no município. Muitas vezes, as pessoas, o povo como um todo em si, não dão muita importância para a eleição do Conselheiro Tutelar, justamente por pensar que, por não ser obrigatório, não devem ir. No entanto, ela é uma eleição de suma importância, pois, como você ressaltou, elas garantem os direitos das nossas crianças e adolescentes. Com certeza, com certeza. Você vai estar escolhendo as pessoas responsáveis por garantir esses direitos. Então, digamos que, futuramente, tenha alguma situação que você precise e não seja atento, que não seja atendido. Você não foi lá fazer a escolha correta, você não escolheu alguém para estar ali representando. Então, nós pedimos mais uma vez. Vão até a sua sessão. É a sessão que você vota na eleição geral. Em alguns locais, estão sessões agrupadas. Mas, tanto no site do TRE, como até no próprio cartório eleitoral, você pode verificar o seu local de votação. A gente sabe que, assim, algumas pessoas vão ter que se deslocar do interior, da zona rural, para votar aqui em Canindé. Com isso em mente, como é que está o esquema dos transportes? Sim, nós temos uma rota de transportes. Localidade de Bonito para a sede do Distrito de Bonito. Bairro Boa Vista para a sede do Distrito de Caixara. Localidade de Serrote Branco para Vazante do Curu. E localidade do assentamento Grossos para Salitre. Será atendido com transporte. Qualquer dúvida, então, basta você consultar as redes sociais da Secretaria Municipal da Assistência Social. Lá estão disponibilizados os números de cada um dos candidatos. E, é claro, mais informações a respeito dos documentos necessários para o dia da votação. Mais uma vez, nós ressaltamos a importância da conscientização do voto. Por mais que não seja obrigatório, como é nas eleições presidenciais, ainda assim, é de soma importância que você participe também, pois estará escolhendo aqueles que vão representar as crianças e adolescentes da nossa cidade de Canindé. As imagens são de Naldo Pinheiro. Eu sou João Lucas Alves, retornando para os estúdios.